Oi gente, uma ótima tarde pra você! Começa mais um SBT e você, obrigada pela sua companhia. Meio dia e quinze, continuamos ao vivasso a nossa programação do SBT interior e ó, hoje nós vamos falar, sabe do que? De aranha, gente! Aranhinhas e aranhonas, é isso mesmo, eu já tô arrepiada, já dei um monte de gritinhos aqui, porque olha só, elas estão aqui no estúdio junto comigo. Tem aranha morta, tem aranha viva e eu tenho certeza que você já viu alguma aranhinha aí na sua casa. Ai, 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 olha ela aí! Essa daí tá morta, ó o tamanho da aranha, daqui a pouco eu vou passar a mão nela, ai, ai, ai. Tem outras também que estão vivas, daqui a pouco a gente vai te mostrar todas elas. Eu já sei que você viu aranha na sua casa, por mais que a gente limpe a casa, sempre aparece uma aranhinha no quintal, num cantinho da parede, aquelas pequenininhas, umas maiores, né? E aí, o que você faz? Você mata a aranha, você deixa a aranha, você deixa ela lá na teia porque ela tá comendo algum outro bichinho? Ou você fala, não, será que ela vai descer dessa teia e pode vir causar algum mal pra minha família? Não é? Eu já pensei isso várias vezes, porque ela tá lá quieta no canto dela, lá na teia, lá, lá longe, bem alto. E aí, será que a gente tem que ir lá, tem que cutucar, tem que matar ela? Será que ela traz algum risco pra nossa família? Ou simplesmente ela tá lá quietinha no canto dela, dentro de um ecossistema e não vai fazer mal pra ninguém? Pois é, essa dúvida que a gente vai tirar hoje, né? A gente vai te mostrar os tipos de aranhas e falar se elas são venenosas ou não. E, gente, hoje temos também o primeiro episódio do Mira na Estrada. Eu coloquei os meus pezinhos na estrada e fui conhecer as cidades aqui da nossa região e também lindas histórias de vida. E hoje eu vou começar por Guapiaçu. Então, vamos lá? Vamos começar mais um SBT e você com aranhas. Obrigado. E hoje eu vou começar por Guapiaçu. E eu já aprendi que essa daí do filme Homem-Aranha é a Viúva Negra. Ai, 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 esse nome é demais, né? Depois a gente vai falar dessa aranha também, tá? Mas antes eu quero te mostrar o Saúde Cap que tá aqui na minha mão. Olha, vários prêmios pra gente que mora em São José do Rio Preto e toda a nossa região. O primeiro prêmio, 10 mil. O segundo prêmio, 20 mil. E o terceiro prêmio, 30 mil reais. No quarto prêmio tem uma casa mais 200 mil. Valor estimado de 400 mil reais. E os giros da sorte que estão demais essa semana mais recheados, 10 prêmios de 3 mil reais pra cada ganhador. O sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior no dia 8, domingo, às 10 horas. Basta você comprar esse certificado de contribuição que custa 20 reais e depois torcer com a sua família. E você ainda estará ajudando o Hospital de Câncer de Barretos. Combinado? Então aproveite. Agora hoje é quinta-feira, então hoje tem o quê? Caneca pra você que curte o SBT e você. Olha que legal. Tá vendo que bonitinho aqui embaixo, ó, a minha canequinha? Então hoje você pode ganhar uma caneca com a sua caricatura. A caricatura do seu maridão, do seu namorado, da sua família. Você que escolhe, tá? Mas pra isso, fácil, fácil. É só você ficar ligadinho aqui no meu programa. O que você vai ter que fazer, ó? Durante o programa vai aparecer esse GCzinho animado aqui embaixo. E esse sinal aqui, ó. Esse sinal. Apareceu esse sinal, vai aparecer uma palavrinha aqui embaixo. Uma palavra no primeiro bloco, uma palavra no segundo bloco e outra no terceiro, formando uma frase. No último bloco você junta as três palavras e manda pra gente aqui no nosso WhatsApp. Com o seu nome completo e com a sua cidade. As três informações. A frase, seu nome completo e a sua cidade, tá bom? As duas primeiras pessoas que mandarem no nosso WhatsApp com a informação correta vão ganhar a caneca aí na sua casa. Presentinho da Mira e do programa pra você. Combinado? Então, a partir de agora, tá valendo, hein? Papel e caneta na mão. Enquanto isso, eu vou conversar com ele, que sabe tudo de aranhas, aranhinhas e aranhonas. O Luiz Fernando Cireia, coordenador do Centro de Estudos e Conservação de Animais Silvestres. Ele é biólogo e tá aqui e trouxe todas as aranhas pra mim. Tudo bom, Luiz? Tudo bom, Luiz? Bem-vindo. Tudo bom? Boa tarde, cara, espectador. Tudo bem. Obrigada por vir, viu? Obrigado. Ai, como eu falei, né? A gente vê aranha na casa da gente, Luiz, e aí eu não sei o que eu faço, porque eu tenho dó de matar, muitas vezes. Ela tá lá quieta, no canto dela, lá em cima, na teia, até bonitinha, né? Coitada. Eu fico falando, puxa a face dessa teia desse tamanho, tá lá comendo mosquitinho dela. Eu preciso matar essa aranha? Ela pode causar um mal pra minha família? Pois é. Na verdade, as aranhas fazem parte do nosso ecossistema, do local onde a gente vive, né? E certos tipos de aranhas é interessante, principalmente porque são animais que possuem características de controle populacional, principalmente de insetos, né? Muitos insetos, às vezes, pode causar doenças, né? Transferir vírus, coisa e tal, como o mosquito da dengue, né? Certas aranhas, elas têm um controle populacional, né? As aranhas pequenas, aquelas papamoscas, aquelas comuns, né? Elas têm um controle populacional disso daí. Então, é até legal, se a gente conseguir conviver, não é interessante tirar o animal dali. Ela não vai vir lá e picar meu filho durante a noite. Ela tá lá só pra comer o mosquitinho dela. E outra, o animal não tem, na verdade, característica nenhuma de ataque, nada disso, né? Agora, aquela que não fica lá na teia, aquela que a gente vê, às vezes, correndo no quintal, que é um pouquinho maiorzinha, sabe? Daqui a pouco a gente vai mostrar as aranhas. Mas tem umas que são maiorzinhas, que andam rápido pra caramba, né? É. Essa daí já é mais perigosinha? É, justamente. Essa daí é a aranha de grama. Ela não é perigosa, assim, a ponto de matar. Não é considerada um animal peçonhento, nada, né? Apesar de elas possuíam um pouquinho de toxina. Só que o interessante dela é o seguinte, é que ela é muito suja, tá? E, às vezes, uma picada pode causar uma infecção, né? Em adulto, nem tanto. É muito raro, mas, às vezes, a criança vai e pega. Porque ela é fujona. Ela não vai tacar, em hipótese alguma. Só que a criança vai lá e pega. A hora que a criança leva a mão, o animal acaba tacando. Entendi. E nesse mês aqui de outubro, né? Finalzinho de ano, a gente até fez um programa sobre os escorpiões e tudo mais. Acontece, sei lá, alguma reprodução, alguma coisa assim que a gente deva tomar mais cuidado? Existe um aumento das aranhas, né? Assim, nesse período? Justamente. Essa, agora, começa a época das águas, né? A fase reprodutiva. E, com eles, vem o aumento do metabolismo do animal, a frequência de encontro com pessoas, tal. E aumenta também os números de acidentes que chegam, né? No ceatox, na água B, tal. Aham. Então, tem que tomar mais cuidado nessa época. Tem que tomar mais cuidado. Até por causa da folhagem também? Tem a ver isso ou não? As folhas caem mais e não? Não, não, nem tanto. É porque é a fase reprodutiva, mas o animal aumenta o metabolismo, né? Ele vai atrás do parceiro, né? Olha só. Então, vamos ficar atentos, né, gente? Vamos conhecer um pouquinho agora das aranhas, aquelas que são peçonhentas, aquelas que podem ter na nossa casa, aquelas que não, que não tem aqui na nossa casa, não tem na nossa região, porque a gente precisa conhecer os bichinhos de perto. Vamos lá. Vamos começar nas fotos, então. Então, essa é uma armadeira, né? Ah, essa é a armadeira? Ela é bem típica, ela tem essa característica de erguer, de armar. E ela é um animal considerado peçonhento, ela é venenosa e ela tem um veneno potencialmente letal. É uma aranha perigosa, é uma aranha grande, tá? Ela chega a uns 15 centímetros. Onde que ela mora? Onde ela vive? Ela gosta de local sujo e úmido, né? Plantação de bananeira, local com telha, né? Porque ela não é de fazer teia. Ela, na verdade, ela gosta de ficar embaixo de tocas, coisas parecidas. Escondidinha. Tem na nossa região. Tem na nossa região, tá? É uma das mais perigosas porque ela tem uma proporção de ataque, ela ataca. Ela pula? É, nem tanto, mas ela chega a atacar. A gente vê nos filmes aranha pulando, né? Não, 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 isso é muito... Aquela que se encolhe e dá... Sensacionalismo, né? É, não, não tem isso. Não, não é isso. Mas ela chega a dar um saltozinho, sim, em ataque. Tanto é que ela ergue, ó. Pode ver, ó. Ela tá com as patas erguidas, por isso que é chamada de armadeira. Ave Maria. É grandinha, né? Também, né? A toxina dela é neurotoxina, então pode causar óbito, principalmente em criança e idoso. Meu Deus, ela é letal, então. Isso. Armadeira, então, é perigosa. E essa fininha aí, magrinha? Essa daí é uma Loxoceles, né? Que é a aranha marrom. Essa aranha, ela é interessante porque ela é toscona. Ela anda torto. Se eu olho pra ela andando, parece que jogaram, né, algum inseticida nela. Ela anda torto e tal. Ela não tem mobilidade alguma. Faz teia, mal feita e tal. E o que acontece? É um animal que proporciona, às vezes, em certo tipo de região, um grande número de acidente. Sabe por quê? Que tamanho que ela tem? Ela é pequenininha, um centímetro e meio, mais ou menos. Ela parece ser grande, né? Mas ela é pequena. Não, ela é pequenininha, é um centímetro e meio. Tá. E por que que ela acaba acidente? E os acidentes é porque ela gosta de local seco e limpo. Ai, ai, ai. Principalmente gaveta de roupa. Ah, não. Aí a pessoa vai vestir a roupa, pressionar a aranha contra o corpo, aranha pica. Não fala isso, Luiz? Luva, bota, por isso tem que tomar cuidado. E aí, como é que eu previno pra que ela não entre na minha gaveta? Então, na verdade, a gente identifica esse animal facilmente pela teia. Mais pra frente, eu acho que tem uma foto mostrando a teia dela, que é toda esburacada, né? Ah, primário. Mas ocorre no perímetro urbano, né? E o veneno dela? O veneno dela é, na verdade, proteolítico, né? O proteolítico, ele dá mais efeito local e menos sistêmico, tá? Só que pode causar necrose no local, apodrecimento e tal, tem que fazer tratamento com antibiótico, pode, abre, né? Porque é um meio de cultura, é um rango pra bactéria ali, que acaba abrindo uma proporção, às vezes, de uma infecção, né? Dessa infecção generalizar. Então, é mais local. Ela faz um estrago bom. É, o risco de óbito é pouco, mas o local tem que ser bem tratado, com antibiótico, com tudo isso. Aff, então essa aqui é uma que a gente tem que tomar cuidado. Isso. Aranha marroma. É a segunda peçonhenta, né? E essa? Então, essa é a mais, né? Chamada de viúva negra. Essa é do filme? Ou flamenguinha. É do filme, né? Até do Homem-Aranha. Eu falo, nos Estados Unidos, vira Homem-Aranha, né? No Brasil, morre mesmo, não tem jeito. Essa aranha, ela ocorre na nossa região, é uma Latrodectus, né? É uma das viúvas negras que ocorre, mas essa é endêmica da nossa região mesmo. É um animal, assim, de pouca frequência de encontro. É um animal que gosta de um local onde tem um barranco e um arbusto. Ela faz a toquinha no barranco e a tem no arbusto. Qualquer mexida no arbusto, ela se guarda na toca. Isso daí é interessante porque é um animal, assim, que os índices de acidente é muito baixo. Porém, a neurotoxina dela é fortíssima, é muito mais forte do que a das outras. Então, o risco de óbito é bem maior. Por isso que é o nome, viúva negra. Por isso, justamente. Nome feio, né, gente? Então, é... Ela é bonita. É, ela é bonita, né? Ela é bonita. Ela costuma ter embaixo do abdômen uma ampulheta, né? Uma ampulheta, assim, embaixo do abdômen que é fácil identificar. E é fácil de identificar ela também, até assim mesmo também. O maior cuidado é com criança também. Criança vê vermelhinho, vai lá e pega. Então, tem que tomar cuidado com isso. Raramente ocorre em perímetro urbano. Não vou falar que não possa ocorrer, mas raramente. Ela não vem muito pra dentro de casa, então. Não, não, não. Ela prefere descampado, então. Ok, tem mais? E essa aí? Essa é a aranha marrom. A marrom que a gente já viu. Isso. Aí, ó, tá num local de madeira, né? Olha lá. Seco e limpo. Um centímetro e meio, hein, gente? Ela é pequenininha. Pequenininha. E é a perigosa, é que vai pra dentro da nossa roupa, credo. Sapato. A próxima, essa daqui é uma armadeira macho. Tá vendo aqui, ó? Os pé-de-palpos do macho é mais rombo, né? É um animal... Isso aqui, ó, que ele falou, gente. É, o pé-de-palpo é essas patinhas sensoriais na frente. É um animal, na verdade, que não proporciona tanto risco quanto a fêmea. Porque o macho, ele é mais bobão, assim, e raramente ele ataca, tá? Só se estressado muito. Ah, e essa tem dentro de casa? É, pode ocorrer. Pode ocorrer também. Pode ocorrer. Se o quintal for sujo e tal, é o mesmo problema do escorpião, né? Se o quintal for sujo, se tiver local onde tem alimento proporcional a esse bicho, ocorre. Entendi. Aí, eu já tô toda me coçando aqui. Já tô achando que já tem umas três aqui. É, é só o psicológico. E essa? Ó, então, aqui, ó, é a aranha marrom que eu falei pra vocês, a da necrose, né? E, na verdade, ó, tá vendo a teia? Olha só, tudo esburacada, mal feita. Essa teia é característica. Às vezes você pode não identificar o animal, mas você vê uma teia muito mal feita, né? Ela estranha essa teia? Fora de padrão, esburacada, não tem erro. Ela é marrom. Olha que estranho, gente. Ela gosta normalmente de um local, vamos supor, se for na casa, onde tem um furinho, alguma coisa, pra ela se intocar também. E aí, ela faz a teia ao lado. E pra matar, inseticida? É, então. Pra evitar que ela venha? Eu recomendar matar, eu acho que seria um pouco de hypocrisia, né? Porque eu trabalho com ecologia. Mas, a gente tem órgãos competentes, igual polícia ambiental, bombeiro, né? Se a pessoa tiver a capacidade de coletar o animal pequeno, tal, ah, eu consigo jogar num potinho, tal. Então, leva pra um local mais distante, solta o bicho lá. Eu normalmente recomendo isso, por quê? Porque faz parte do nosso ecossistema. Sim, sim. Ela não tá lá pra pegar ninguém, né? Ela tá lá... A gente tem que pensar que faz parte da nossa sobrevivência. Então, toda vez que você mata um animal, você causa um impacto ambiental. Sim, sim. Por minúsculo que seja, né? Ela não tá lá pra mastigar a gente, né? Não, não, não. E mais essa foto? Isso, essa é uma néfila. Essa aranha, eu falo assim, ela é asquerosa, né? O gênero néfila, ela é asquerosa. Ela é uma aranha que faz teia de uma árvore na outra, né? Ela estende a teia dela de uma árvore na outra. E ela não tem veneno nenhum. Ela, apesar de ser grande e asquerosa, ela não tem veneno nenhum e não causa risco nenhum. Então, a maioria das aranhas, tirando aquelas três que a gente mostrou, as outras não causam risco nenhum de vida, tal. Não é legal pegar, manipular, né? Ou, às vezes, até tentar criar, que é fora, né? É fora da lei, na verdade, isso. Mas, não é interessante isso, por quê? Porque todos os animais, todas as aranhas picam e tem certo tipo de toxina. Pode dar dor local, febre, tudo, né? Mas, as únicas, letais, foram as primeiras três que a gente mostrou. Bom, gente, então, vamos ficar esperto, né? Vamos ficar esperto, porque se não mata, dói. Então, a gente não quer nenhum dos dois, né? E olha lá, no próximo bloco, o que eu vou ver de pertinho? Ela, ela, essa daí tá viva. E ela solta uma teinha, né? Você falou? A gente vai ver isso ao vivo? Ah, que legal. Eu vou dar uma de mulher aranha? É, você vai passar o dedo nela. Quem sabe vira mulher aranha, né? Oh, meu Deus do céu. Daí não tem mais programa. É, verdade. Não sai daí que o... Vai ter que virar heroína. Heroína, é. Eu vou soltar o preto dos bandidos. É, verdade. Não sai daí que o intervalo é rapidinho, a gente já volta, tá? Meio dia e trinta e quatro, eu já voltei. E hoje aqui no SBT e você, pra você que ligou a televisão agora, nós estamos falando sobre as aranhas, gente. É, você aí na sua casa já encontrou alguma aranha? Tenho certeza que sim, né? Nem que seja lá em cima, na teiazinha. E aí, o que a gente faz? É isso que a gente tá falando hoje, tá? Se você perdeu aí o primeiro bloco, depois você vai lá no Facebook ou no nosso portal, você pode rever todo o nosso programa. Não só o de hoje, como todos, tá bom? Que já foram até hoje. E depois pode ir lá no meu Instagram também, arroba Mirafilizola, que você vê as fotos dos nossos bastidores. Ah, e eu tô falando, falando, falando porque eu tô enrolando mesmo. Eu tô enrolando porque eu vou ter que ir ali agora, porque o Luiz nesse intervalo já imobilizou uma aranha, imobilizou. Imobilizou pra quê? Porque ela não vai me picar. Olha lá, ela está ali imobilizando e eu vou lá. Vamos lá, né, Luiz? Você imobilizou por quê? Porque ela pode me picar. Então, é o seguinte, é a última, né, o último programa, você pegou a cobra e tal, né? No caso da aranha... A cobra não tinha perigo. Isso, o risco é maior, né, do animal atacar ou coisa parecida. Então, é óbvio que a gente não vai pôr ninguém em risco, né? Mostra ela ali pra aquela câmera. Mas eu segurei ela imobilizadamente, ó, tá vendo? Aqui, na verdade, são as quelíceras dela, aonde que ela ataca, tá vendo? Enfim, esse ferrãozinho todo. Depois eu vou mostrar numa maior, tá? E aqui é o abdômen e aqui as fiandeiras. Passa a mão no abdômen dela, vai que você vira a mulher ali. Posso passar a mão? Passa a mão aqui no abdômen dela. Mas e se eu passar a mão e ela me picar? Não, não, ela pica. Mas e se ela levantar essa parte da frente assim e fizer um... Pode confiar em mim. Eu confio em você, eu não confio nessa bundinha dela aqui. É o primeiro erro, né? Tô brincando, mas pode passar a mão no abdômen dela. Vamos ver se você consegue tirar a teia. Gente, você de casa aí... Sai sete fios de seda. Passo ou não passo? Dona Maria, passo ou não passo a mão? Passo, né? Passo porque você quer que eu passe, né? Você quer que... Você gosta, né? Você gosta. Você tá aí em casa, tranquilo, no sofá, comendo, almoçando, meio de 37. Confortável, né? E a Mira tá lá, né, Mira? Passa, passa a mão na aranha, né? Porque não é você que tá aqui. Aonde que é certinho. Aqui, ó. Vira lá. Pode pegar essas duas fendeiras assim e puxando. Assim? Isso. Mas daí vai sair teia na minha mão? Com coragem? Com coragem? Mas sem força? Sem força. Bem de levinho. Ai, Jesus. Tem uma bolinha ali. Já é a teia? Isso, já é. Ai! Ai! É uma camurça. Peraí. Ai, eu tô sentindo a teia. Ela mexeu. Ela não gostou de mim. É, pode deixar a porta assim. Peraí, de novo. De novo. Gente, é que não dá pra ver, porque a teia é muito fininha, mas daqui eu tô vendo. É limpinha, sequinha. Ela vai me brigando. Ela vai me brigando. Ela vai mexer a sapata. Ela vai mexer a budinha de trás. Conseguiu? Consegui, mas a teia tá vindo. Pega assim, ó, com os dois dedos. Assim? É. Na bundinha toda? Aqui, a bunda ou a cabeça dela? Isso, pode pegar assim a minha. É o abdômen. Levantou uma pelanca. Pega assim e vai puxando. Mas o que é essa pelanca aqui? Essa coisa aqui? É uma perna. É, é um pouquinho da sardinha. Pode ficar tranquila. Calma, de novo. Ai, que aflição. Ai, ai, eu tenho vontade. Parece que ela vai fazer assim, ó. Ela não vai fazer isso, né? Não, pode ficar tranquila. Ai, tô tremendo. Ah, peguei o negócio. Tem esse negócio duro. Você vai puxando. Ela não quer fazer uma teia. Pode ir puxando. Vai você. Ela não quer fazer teia comigo. Ela soltou, ó. Não sei se dá pra ver. Não dá pra ver que é muito fininha. É muito fininha. Não tem um fio de seda, é isso? Mas são sete fios de seda. Ele é úmido aqui, né? Aí a hora que ela solta... Vira essa parte ali, pra mostrar essa parte molhadinha. Tá vendo? Aqui são as fiandeiras. Que aflição. Até caiu meu ponto. Olha lá. Ah, e ali que ela faz isso. Pessoal, essa é uma Vitalius. É uma caranguejeira, né? Ou tarântula. Ficou aqui na minha mão, ó. Ah. Ficou. Como ela vai chamar, hein? É Manuela. Tem cara de Manuela. Pronto. É Manuela. Todo mundo que vem aqui, eu batizei o escorpião. Ela tá subindo. Você quer me pegar, né, Manuela? É o pessoal lá da faculdade, você tem de pesquisa. Realizando sua bunda, né, Manuela? Agora ela quer... Pessoal, ó. E essas? Então, eu trouxe... Essa tá morta, essa eu pego. Duas. Na verdade, essa é a terafusa, né? Essa aranha, na verdade, ela é uma das maiores que tem no mundo, tá? A terafusa, ela ocorre na Amazônia. É uma caranguejeira também, né? Só que é um animal com porte grande, né? Aqui, ó, dá pra ver certinho as quelíceras. Consegue focar as quelíceras dela aí? O que é a quelícia? Essas presas. Ela... Ó, eu vou colocar o dedo atrás pra ver. Ó, tá vendo? Quando ela pica, ela coloca... É, justamente. E ela... Ela enterra, ela crava. Ah, afimaria. Então, é o seguinte, é o que eu falo. Tipo, não é animal peçoriento. Onde ela tá aqui? Porém... Aqui em cima, querendo tá de olho em mim. Ela gostou de você. Gostou, tá. Você ficou agradando ela. É, agradei. Aí, não é animal peçonhento, porém, proporciona certos tipos de ataque, às vezes, infecção, né? Então, é um animal, assim, que não... Eu, sinceramente, em países... Em Europa, Estados Unidos, eles até consideram como um animal de estimação, mas eu, sinceramente, não considero, né? Porque não tem como você condicionar e deixar um bicho manso, né? Um animal desse manso. E esse aqui, você falou que até os índios costumavam... Isso. Na Amazônia, isso daqui é alimento dos índios que vão caçar. É peluda, né? É. É, os pelos, na verdade, a gente chama de cerdas, né? Pelos é pra mamífero. Cerdas é aranha, escova de dente, né? Ó. Então, as cerdas... Aprendeu? As cerdas, na verdade, né? Elas têm duas características, né? Uma sensorial, que é pro animal se orientar, porque o animal não enxerga muito bem. E a outra é urticante. Às vezes, depois da tarde, tua mão vai ficar coçando, viu, menina? É normal. Ela emboscou, desceu. Olha lá, ó. Aí, a outra é urticante. Ela causa um pouquinho de urticária. Mas é uma coisa assim, né? De um dia pro outro. Vocês lembram, antigamente, que eles falavam cobreiro, que formava aqueles tracinhos no corpo? Normalmente, era uma aranha, tipo aquelas papamoscas, que às vezes passavam em cima da pessoa e dava urticária por causa dos pelos só. Aquela coceira. Né? Aquela coceira. Não era nada... Essa grandona aqui, ela tem aqui na nossa região? Não. Não, não. Não ocorre na nossa região. Não tem. Eu trouxe uma néfila, que a gente mostrou na foto, né? A cor dela, porque ela vai perdendo a cor quando é fixada. Olha isso. Ela, na verdade, tá até fixada com uma teca de ovos. Olha aqui, que legal. Tô tremendo, né? Olha. Deixa eu ver se dá um foco. Ela tá até fixada com uma teca de ovos, né? Eu falo assim, é uma aranha bem asquerosa, aparentemente, né? É bem aquela característica do filme, né? A aracnofobia, né? Aquele filme mais antigo. Mas, é uma aranha que não proporciona perigo nenhum. Essa é característica. Você pode não ver ela. Se você vê uma teia amarela de uma árvore na outra, foi uma dessa que fez. Tá brincando. É. E ela é um excelente controle populacional de inseto. Caramba! Os insetos enroscam mesmo na teia dela, tal. E eu acho que é importante a gente lembrar também o porquê que você trouxe esses animais, de onde são esses animais, né? Justamente. Eu gostaria de agradecer o pessoal lá da Faculdade de Dom Boço, de Monte Brasil, no qual eu liciono lá e coordeno o Centro de Estudos e Conservação de Animais Silvestres. Esses animais fazem parte do acervo, né? Do Centro de Pesquisa, do Centro de Estudos. E é interessantíssimo porque a gente vê na íntegra, né? Nossa! Muito legal! Mesmo animal morto, fixado ali e tal. Na verdade, a gente está vendo na íntegra as características delas, tal. E passa para o telespectador também os riscos que pode causar, tal. E os benefícios também, né? Porque faz parte do nosso ecossistema. E uma coisa que é importante a gente dizer também, em caso de alguma picada, Luiz, em casa, o que deve ser feito? Então, pessoal, é o seguinte, ó. A primeira coisa é lavar com água e sabão, tá? A melhor asepsia que tem é água, sabão e bucha. Esfregar mesmo, tá? Em cima da... Qualquer tipo de sabão. Ah, não tem? Tem só detergente? Passa só o detergente. Mas lava com água e sabão, tá? Para limpar o local onde ocorreu o acidente, tá? Certo. A segunda coisa é ir o mais rápido possível no hospital, no caso de um acidente com aranha, por exemplo. É levar a vítima, né? O mais rápido possível no hospital. E se, nesse momento, eu recomendo matar o animal, nesse momento. Nesse momento. Mata o bicho e leva junto. Não tenta pegar vivo, porque, às vezes, vai pegar vivo e leva a tapicada, tá? Então, o que acontece? Mata o animal, não precisa matar, né? De esmagar, porque, às vezes, o médico não consegue identificar, né? Sim. E leva junto. Por quê? Se o médico, na verdade, o doutor Caldeira, do Cetox, gostaria de agradecer o pessoal do Cetox do HB também, quando eles não conseguem identificar diretamente o animal, né? Eles mandam a foto para mim, eu faço a identificação e, se for um animal peçonhento, já é feito o antídoto o mais rápido possível. E, se não conseguir nada, até o pessoal de casa mesmo pode tentar tirar uma foto? Pode também tentar tirar uma foto. Mas, eu recomendo, é fácil matar, jogar qualquer álcool em cima, coisa e tal. O animal morre rapidinho, tal, no caso de aranha, né? Escorpião, tal, e captura e leva junto, tá? O animal junto sempre antecipa o tratamento. Pode ter certeza. Já sabe qual é o tipo de... Nesse... 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 De veneno. É, nessa circunstância, eu recomendo matar o bicho. Muito bem. Para levar junto, tá? Luiz, obrigada, viu? Foi uma experiência... Acho, eu que agradeço, né? Não sei dizer como. Segunda vez no Espânia. Ah, mas é legal, né? Mas foi muito legal, porque elas têm a beleza delas, como eu te falei, né? Justamente. E foi interessante, muito bom. Obrigada por ter vindo, viu? Por nada. Foi um prazer, mais uma vez. Acho, é disso. E, ó, você aí de casa fica comigo, porque no próximo bloco tem o primeiro episódio do Mira na Estrada. E você vai passear comigo e, claro, né, como boa comilona, vai também comer junto comigo, tá? Não saia daí. Ui, ui, ui. Vamos mudar de assunto agora. Já deixei as aranhas ali guardadinhas. Já tô assim, me coçando. Sabe quando agora você vê aranha em tudo quanto é canto? Eu vou olhar em tudo quanto é canto, eu vou achar que tem aranha. Já esbarrei nesse negócio aqui três vezes. Já dei três gritos, já achando que tinha aranha aqui no meu braço. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos falar agora com você que mora em presente, prudente, Arassatuba e toda a região. Olha o SPCAP chegando aqui. E eu já falei e repito, os prêmios estão demais essa semana. Dá só uma olhada, gente. O primeiro prêmio, 10 mil reais. O segundo prêmio, 20 mil reais. E o terceiro prêmio, 30 mil reais. No quarto prêmio, uma casa, mais 200 mil reais. O prêmio total gira em torno de 400 mil. E tem também os giros da sorte, que estão maiores essa semana, com 10 prêmios de 3 mil reais para cada ganhador. O sorteio é ao vivo aqui no SBT Interior, no dia 8, às 9 horas. Basta você comprar o seu certificado de contribuição, no valor de 20 reais, e depois torcer com a sua família. E você ainda estará ajudando a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. Então, aproveite. Tá bom? Corre lá. E, gente, quero falar para vocês o seguinte. Olha que legal. Daqui a pouco, né? Agora, já, já, vai entrar aí o primeiro episódio do Mira na Estrada. E olha que legal, né, gente? Eu coloquei o meu pé na estrada, fui conhecer as cidades aqui da nossa região. Lindas histórias de vida, de pessoas que começaram, às vezes, do nada. Que vieram de outras cidades e que realmente apostaram na nossa região. E isso que é legal, né? Com muito trabalho, com dignidade. E realmente deram certo. E como é bom quando a gente conhece de perto essas pessoas, né? E hoje, o que eu fiz? Olha, eu fui, viajei com a nossa equipe aqui. E vou começar por Guapiaçu. Então, eu quero aproveitar e mandar um beijo, ó, pra todo mundo que mora em Guapiaçu, que tem audiência aqui do SBT e você, que assiste o programa. A gente tem muito WhatsApp de Guapiaçu. Um beijo pra todo mundo que mora em Guapiaçu. E foi a primeira cidade que eu fui visitar. E olha só, aproveitei e fiz uma lambança lá, viu? Comi bastante. Vamos lá? Tá no ar o primeiro Mira na Estrada pra você aí de casa curtir junto com a gente. Oi, galera! Primeiro Mira na Estrada, ó! Uhul! Já tô aqui com a viatura. O destino é Guapiaçu. Já tô começando a ver a cidade ali, ó. Quase chegando. Bem pertinho de São José do Rio Preto. E a gente vai, sabe o quê? É comer pamonha. Tem uma pamonha muito famosa em Guapiaçu. Chalé da Pamonha. É a vó Mi e o vó João. Ô, delícia! Coisa boa! Primeiro Mira na Estrada e eu já vou comer. E é lógico que você vai comigo, né? Daqui a pouquinho a gente chega lá. Chegamos em Guapiaçu, pertinho de São José do Rio Preto. Gente, tô com uma fome. Sendo que eles vão fechar a viatura aqui. Bonitinho. Ah, olha lá. Chalé da Pamonha. Oi, boa tarde. Oi, Mira. Tudo bom? Tudo e você? Tudo bom. Tudo bom. Vem cá que eu quero te conhecer. Posso? Famosa em Guapiaçu, a rainha da pamonha. Botei meu pé na estrada pra vir conhecer você, vó Mi. Tudo bem? Muito obrigada por eu ter vindo aqui me conhecer. Você é muito famosa em Guapiaçu. E não só em Guapiaçu, pelo que eu tô vendo, né? Porque, gente, olha quanta foto de gente famosa que tem aqui. Muita, muita. Ainda vai ter mais ainda. Mas daí não vai ter mais espaço. Vai ter que aumentar a parede aqui, viu? A gente aumenta, né? Se precisar. Quantas fotos tem aqui, vó Mi? Ah, eu tenho 11.800 fotos. O quê? É. 11.800 fotos? É, 11.800 fotos. Mas tem muito famoso mesmo. Muito, muito. E quantos anos vocês estão aqui? Tem 21 anos. 21 anos? 21 anos. Chegamos aqui pra passar uma semana e tem 21 anos. E, vó, me conta como é que começou tudo isso. Você é da onde? Eu sou baiana. Depois, eu falo que eu já tô caipira, né? Porque eu vim da Bahia, tinha 19 anos. Depois, morei em São Paulo um tempão. Voltei pra Sorocaba. Voltei pra Sorocaba. E Sorocaba, eu tenho 20 anos que eu tô aqui. 21 anos. Então, eu falo que eu sou uma baiana caipira e paulista, né? Que morei em três lugares. E o lugar que eu mais me identifiquei foi aqui, graças a Deus. Aonde nós pudemos trabalhar, a gente veio com uma roupa pra voltar durante uma semana. E uma semana virou 21 anos. De trabalho, de luta, de querer fazer sempre o melhor, de ter os fregueses da gente, fazer tudo com carinho. Bom, vamos dar mais uma volta agora. E eu quero comer e quero pôr a mão na massa também. Quero dar uma olhada como é que faz a pamonha. Vamos lá? Então, vamos conhecer os bichinhos mais um pouquinho, dar uma volta, passear e também botar a mão na massa. Quero mexer. Mas eu não vou dar uma dormidinha aqui. Aqui tem o bichinho ali, assim, cabritinho. Ah, do que delícia. Você morder só com a pontinha. É, só com a pontinha. Mas se você for mais pra dentro dos dedos, vai... Que gracinha. Não, mordendo assim, tipo fazendo carinho. Oh, brincado. Olha lá, olha lá, o porco também quer. Olha o pequeninho. Olha ali. Esse Cristo tem 18 anos que eu tenho ele. Fiquei muito emocionada no dia que ele chegou de São Paulo. Ele veio de caminhão e o moço parou ali na frente. E eu não sabia que era um presente da minha filha, né? Ok. Aí, quando o moço falou, aonde que eu entrego o Cristo aqui com a vó Mico pra me entregar? Aí eu falei, quem que mandou? Ele falou, me deu a nota e eu olhei o nome da minha filha. Da D. Então, eu fiquei muito emocionada de ver, porque eu acho que ele protege muito nós. Que lindo, não tenha dúvida disso. Amém. Então, é aqui que sai a famosa pamonha. Sim. Olha o tamanho daquela panela, gente. É bem grande, né? Pensa, pensa. Dá pra deitar a dente se quiser. Tá bem quente ela, que a água tá fervendo, né? Aqui só tem a água, então, porque a gente já vai pôr a pamonha pra cozinhar. Já é a água fervendo, né? Agora, eu vou trazer a pamonha de lá. De lá pra cá. E vou colocar. Eu faço quatro panelas dessa por dia de pamonha. Mas agora, nós vamos fazer uma só. Tem noção de quantas pamonhas são feitas aqui por mês, por semana? Tem ideia? Não dá pra saber. Às vezes, chega a vender 500 pamonhas por dia. Por dia? Por dia. Por dia. Graças a Deus. 500 pamonhas por dia, bolo, curau, tudo é feito aqui. Mas é muito milho. É muito milho. A gente não vai conseguir mostrar o milho aqui, porque ela tava me explicando. Já ralou, já fez o processo, não é? Sim. E já tá a massa pronta. Tá a massa pronta. Pra chegar nessa massa linda, maravilhosa aqui, o que foi feito aqui, vó? Pegou o milho. Aqui. Tirou a casca do milho. A casca. Ralou o milho. Ralou. E aí? E aí, agora, temperou e trouxemos pra fazer a pamonha. Temperou e ela já tá essa massa linda, maravilhosa aqui. A gente coloca na câmera e traz aqui. Gente, imagina só quanto milho pra ser ralado. É muito milho. Aqui é a palha. A palha, olha que lindo. Que é a palha do milho. Nós deixa costurada, né? Então, quem que costura isso aqui? Quem costura é a minha, Nora. Nós temos que pegar palha, uma por uma, juntar. Uma costurinha, que legal. E depois a gente costura. Ah, então fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Muito mais prático hoje em dia. Então, a gente põe a queijo aqui dentro. Geladinha? Geladinha. Porque fica tudo na câmera fria, né? Essas palhas. Porque é muita pamonha e não pode ser costurada em um dia só. Agora eu vou pegar essa canequinha. Eu vou pegar a pamonha. Essa palha vai ficar desse lado. Aí eu vou pôr a massa aqui dentro. Tem que pôr o tanto certinho, porque não pode pôr muito, porque a pamonha... Vai ter que fechar. Vai ter que fechar. E ela cozinhando. Então, tem de pegar um cordãozinho e amarrarzinho. Daqui ela vai pra água. Então, tenta fazer uma. Tenta. Mais? Mais. Pera aí. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Agora amarra de vermelho, porque ela tem queijo. É? Aí eu vou continuando. Aí se você quiser vir amarrando... Tá. Você vai pôr onde eu vou amarrando. Aí eu consigo. Ai, que bonitinha. Tá vendo? Uma pamonha fazendo outra. Já viu isso? Quantas pamonhas cabem nessa panela aqui? Oitenta. Oitenta pamonas. Oitenta pamonas. É muita pamonha, né? Então, você quer colocar? Como que é? Só pôr? É só colocar. E ela vai ferver e ela vai ferver. E não abre? Não. Ela não abre, gente. Ah, ela fica... Ah, ela fica de pezinha. Fica. Ah, que bonitinha. É. Então, enquanto fica pronto, tem gente lá na frente, né? E nós vamos lá na frente e a gente vai atender eles, tá bom? Já que agora eu tô com gosto aqui. Já tô trabalhando aqui já. Já tô trabalhando. Tô contratada. Tô contratada. Coca zero. Coca zero. Coca zero. O quê? Coca zero. Nada. Ó. Gato e faca. Camoinha, camoinha pro senhor. E aqui? Aqui gato e faca. Com o apetite. Olha só que bela mesa, gente. Nada melhor do que começar o Miriam na estrada assim, né? Comendo em família, com pessoas agradáveis, batalhadoras, do bem, acima de tudo. E em segundo lugar, que só vem cozinhar. Oh, coisa boa, meu Deus do céu. Olha só a pamonha aqui. Uma pamonha comendo a outra. Olha aqui. Ai, que bom, né? Salgadinha, deliciosa, quentinha. A gente abre assim, olha. Gente, desfazendo. Ele comeu comigo. Desfazendo. Vamos comer. Ah, coisa boa. Coisa boa. É bom que nós... Olha o queijinho aqui da pamonha. Ai, ai, ai. Olha que gostoso. Olha ele aí. Pra saber que não é mentira que tem queijo, né, gente? Olha aqui o queijo. Não, não, não. Ai, meu Deus do céu. Nossa, que água na boca. Que vontade que eu tava de comer essa pamonha, gente. Vamos lá? Vamos. Primeira garfada. Primeira. Olha o tanto, meu avô, é mais bonosa. Boa. Nossa, que delícia. Falou. Foi um prazer conhecer vocês. Vocês realmente fazem a diferença. Têm uma história de vida maravilhosa, de muito trabalho, mas de muita alegria. Formaram uma família linda. Formaram o Chalé da Pamonha. Recebem muitas pessoas. Foi um prazer conhecê-los aqui hoje, viu? Obrigada. Eu que agradeço a você, viu? Foi muito bom conhecer você. Olá, bolinho. Oh, meu Deus. Aê. Ah, palminha pra ele, gente. Isso é pra levar pra casa? Ai, que bom. Muito bem, olha isso. Muito obrigada. Parabéns. Tá vendo? Esse foi o primeiro Mira na estrada. Vem muito por aí, viu? Obrigada pela sua companhia. Beijo. Pamonha, pamonha, pamonha. Vem experimentar a pamonha da Gomi em Guapiaçu. É uma delícia, minha senhora. E aí, pamonha, né? Essa Mira é uma pamonha comendo outra mesmo, viu? Vó, Mi? Um beijo, um beijo. Uma delícia. Obrigada por recepcionar a gente tão bem e por fazer uma pamonha tão deliciosa assim, viu? E um beijo pra todo mundo de Guapiaçu também. Espero que você de casa tenha gostado. Esse é o primeiro Mira na Estrada. E depois vem outros, tá? A cada 15 dias a gente vai colocar um no ar pra você curtir as cidades e as histórias aqui. Histórias de vida da nossa região, tá? E vamos lá. Eu sei que você tá aí. Será que essa caneca é minha? Será que essa caneca é minha? Você mandou certinho? Será que você foi um dos dois, quer dizer, um dos dois primeiros aí que mandou certinho o nome, a cidade e a frase correta? Qual será a frase correta de hoje? Tá aqui? Mira na Estrada. Então, você acertou a frase? Então, já tá na frente. Quem ganhou a caneca foram Thalita dos Santos Alexandre, aqui de São José do Rio Preto. Parabéns, Thalita, nome da minha prima. Um beijo pra você. E também a Vitória Lohaine Moura de Lacerda, da cidade de Osvaldo Cruz. Um beijo, Vitória. Também ganhou a caneca. Um beijo pra vocês duas. E daqui a pouquinho a produção entra em contato com vocês pra falar como é que tem que ser feita aí a foto e tudo mais. Vocês vão receber a caneca aí na casa de vocês. Um beijo e obrigada pela audiência. Tá, gente? O programa acabou com um monte de aranha. Espero que você tenha gostado aí, se divertido junto com a gente. E amanhã é sexta-feira, dia de maldade. Tem maldade aqui? Tem? Tem Sida Caram? Tem bate-papo gostoso? Tem mais SBT e você. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau.